Música Ministros do Superior Tribunal de Justiça mantém indenização para a família de lavrador morto por negligência médica no estado de São Paulo Os ministros da segunda turma não aceitaram o recurso do município de Vargem Grande do Sul e da empresa responsável pelo posto de pronto atendimento da cidade onde o lavrador morreu A ação foi movida pelo pai da vítima que acusa o município e a administradora do posto de negligência médica De acordo com a família, o lavrador tinha tosse, dores no peito e febre Chegou a procurar o posto várias vezes, onde era examinado, medicado e depois liberado, mesmo com suspeita de pneumonia Quando os sintomas se agravaram, ele foi internado já em estado grave Dias depois, o lavrador morreu com insuficiência respiratória aguda Em primeira e segunda instâncias, o posto e a empresa foram responsabilizados pela morte do lavrador e condenados a pagar indenização Eles recorreram ao STJ, onde alegaram não haver prova de culpa ou conduta omissiva do médico e que todos os procedimentos necessários foram realizados O ministro Herman Benjamin não aceitou o recurso, pois a análise dos argumentos exigiria o reexame de provas o que é proibido pela jurisprudência da corte em recurso especial Quanto à comprovação de culpa, o relator citou o Código de Processo Civil que habilita o magistrado a valer-se do seu convencimento à luz das provas dos autos Diante disso, a turma decidiu manter a indenização por danos morais no valor de 70 mil reais à família do lavrador